A nova EPTG foi reformada para desafogar o trânsito de Brasília e dar mais agilidade aos motoristas. Mas a pista está cheia de irregularidades. Além da falta de sinalização, ela não tem drenagem suficiente para a água. Aí, quando chove, acaba virando uma armadilha para os motoristas. O veículo rodou e ficou no meio da via. Minutos depois, um outro carro, que também seguia na via, ficou desgovernado ao passar na mesma poça d'água. E só parou depois de bater no carro do médico, que morreu. O acidente retomou a discussão. Como a via tão nova ainda continua fazendo tantas vítimas no trânsito? Quais são os problemas? Eu estou aqui com o especialista em transportes, Flávio Dias. Nós estamos próximo ao local onde aconteceu o acidente aqui na EPTG no último fim de semana. Flávio, o que é possível ver? Várias irregularidades. Quais são? Bom, nós temos desde erro de projeto como erro de execução. No caso específico do local do acidente, nós temos aqui um acesso da via principal à via marginal sem acesso direto ao motorista. Aquela placa de depreferência não atende, não é a correta de sinalização. É preciso reservar aquela faixa para que haja o acesso direto de todas as duas vias. O motorista não pode parar. Só em 2011 foram 13 acidentes fatais na EPTG. Foram gastos mais de 300 milhões em reformas a fim de acabar com as falhas de infraestrutura. Um dos principais problemas está na falta de manilhas para o escoamento da água. Logo lá na frente, ali perto daquele retorno, daquela curva ali, é possível ver que a água está escorrendo ali livre, né? E com o cascalho. Aí juntamos confluência de três vias com o cascalho e com a curva, com a sinalização inadequada, está pedindo para o motorista se acidentar.